Boa noite, completas sexta-feira, oitava de Páscoa. Não deixe de dar o seu curtir, compartilhar e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. É muito importante que todos que vejam os vídeos deem curtir. Vinde a Deus em meu auxílio. Socorre-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ato de Contrição Irmãos, chegando ao final desta jornada que Deus nos concedeu, reconheçamos sinceramente nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço, ó Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Redentor, do Universo Senhor, bebê eterno do Pai, luz da luz invisível, que dos vossos gemidos, vigilante cuidais. Vós, artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor. No silêncio da noite, renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, vós que os fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consigam, maligno, seduzir os gemidos pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado, for de noite embalado, pelo sono e a calma, de tal modo adormeça, que ao dormir nossa carne, não cochile nossa alma. Escutai-nos, ó Verbo, por quem Deus fez o mundo, e o conduz e mantém, com o Pai e o Espírito, vós reinais sobre os vivos, pelos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça, vós que soubesteis aliviar-me nos momentos de aflição. Atendei-me, por piedade, e escutei-me em oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus fez maravilhas por seu servo, e que o Senhor que me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficades revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam quem nos dá a felicidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me deixes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Eu, tranquilo, vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde agora, bendizei o Senhor Deus, vós todos os servidores do Senhor, que celebrais a liturgia no seu templo, nos atros da casa do Senhor. Levantai as vossas mãos ao santuário. Bendizei, ó Senhor Deus, a noite inteira, que o Senhor te abençoe de Sião, o Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos teus caminhos, quando te deitares ou te levantares. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Aleluia. Salvai-nos, ó Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometesteis ao Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparasteis ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, ó Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Ficai conosco, Senhor, nesta noite, e vossa mão nos levante amanhã cedo, para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Pois o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, ressuscitou, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia.